Com a autoria do gabinete do vereador Nerval Nascimento, Reis, seu presidente, ao sentido do prefeito municipal de Ilhéus, seu Jardim Sousa Ribeiro, solicitando a providência junto à Secretaria de Desenvolvimento Urbano no sentido de vistoriar toda a estrutura de concreto e ferro que estão caindo na feira do Malhado, devido a mesmo ter presenciado uma estrutura de ferro de aproximadamente 1,5 quilos se desprender da estrutura caindo próximo ao idoso. Requerimento de número 225 de autoria do vereador Nerval Reis, em discussão. Em discussão, vereador Nerval. Presidente, eu não poderia deixar de não discutir esse episódio que aconteceu pela manhã, que poderia ter uma vítima fatal. eu quero que o Fred Wester, o secretário presente, Fred, leve em mão esse requerimento, porque é muito importante, pode causar outro projuízo bastante grave, que eu estava presente, eu vi, e ninguém precisou me dizer que o que aconteceu hoje, amanhã, às seis e quinze. Viu, Fred? 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 Boa. Boa, tá. Você vem aqui pra ouvir o ou fica no telefone, meu filho. Vamos trabalhar, velho. Em discussão, em votação, requerimento de número 225. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimento 226, a base 2015, senhor autor Nerval Nascimento Reis, o vereador que a gente subscreve de forma regimental, requer a mesa ouvindo o plenário, que seja oficializado ao executivo, na pessoa do excelentíssimo prefeito Jarvis Ribeiro, que a Prefeitura Municipal de Ilhéus busque atender as exigências institucionais requeridas para a implantação do Centro Vocacional Tecnológico, CVT, com a política pública do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo Federal, com o objetivo de fomentar a inovação tecnológica da fabricação, comercialização e extensão tecnológica dos chocolates. Requerimento de número 226, de autoria do vereador Nerval Reis, em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção de congratulação, 0,6... Requerimento oral de autoria do vereador Roque, que tem como objeto conceder 10 minutos da sessão de amanhã para a representante da Conferência da Juventude do município de Ilhéus, em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção de congratulação, 0,6... Em discussão, a moção de congratulação de número 69, de autoria do vereador Alzimário Belmonte Vieira. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção de congratulação, 0,7... Em discussão, a moção de congratulação, de número 70, de 2015, de autoria do vereador Gurita. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Encerrada a ordem do dia. Agradeço a presença de todos. Declaro encerrada a sessão por hoje. Convidando a todos para amanhã às 16 horas. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.